Está pesado, hein? Vamos para outra, vai andando para lá É nóis de volta Ó Voltar você já sabe quem vai, né? Voltar, né? Volta ela um pouco aí, senão você pisar nela, quer essa Nem, não vai pegar não Bora, está pegando bem? Não está aí Não, meu filho, pode ficar de boa Fica tranquilo Aqui, ó Vamos para a próxima Essa telha está bem pesada Ó Rapaz, está pesado essa telha Bora Pega mais de longe assim, mais aberto aqui para ver bem melhor, eu e tudo aqui, ó Já está preparado aí, já está um pouco Aí, pega bem aberto aí, beleza Olha essa aqui Olha, está pronto para uma guerra Está pesado, hein? Chegou até quebrar a telha Ó, travou Que negócio é esse, hein? Que que foi? Travou essa telha, hein? Que que foi? Travou essa telha, hein? Eita, lasquei Próxima Próxima, a última Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Fizou no lugar errado aí Fica para lá Vai, passa aqui por cima da parede, ó Passa aqui por cima Não pode pisar nem o sonho em pisar aí Já pisou no lugar errado Fala, você quebrou a telha Fica dali, ó, daí você consegue filmar, você está com medo? Aí, daí, daí, aí, beleza Aí, tá bom Filme bem Ó, como é que é fácil subir Mesmo por cima Tá pesado essa telha Eita, lasqueira Eita, lasqueira Eita, lasqueira Eita, lasqueira Eita, lasqueira Eita, lasqueira Aqui, deixa eu mostrar Você vê quantos Aí, pessoal, ó Você vê, ó Tá pesado essa telha Três, meia, meia Embaixo da outra está a linha ainda, ó Só que isso aqui não é o certo O certo é estar destelhado É o que eu pedi para o pedreiro Estelhar aqui para nós Para a gente poder fazer o vídeo aqui Mostrando como é que é Mas é o certo não é isso não O certo é estar destelhado Para poder fazer o serviço E falou Tchau Tchau